É uma surpresa o Rockser que normalmente joga de Nightmare né, tão jogando de Vogue. O Voldo, como sempre, é um personagem bastante ardiloso, chato de enfrentar, e essa extensa de costas dele é muito forte, é um mindgame muito bom, com lows, mids, alto dano, um personagem bastante difícil de enfrentar. Ele pulou ali, se ele não tivesse pulado não tinha tomado Hangout, talvez ele esperasse o low né, que essa variação, ele tem um mixup que é low, agora ele fez um mixup muito forte, ele vira direto pra Stance. O Rockser passou a primeira luta né, vamos pra próxima. O Demetrius agora pode trocar o cenário, ou um personagem, preferiu continuar no Yoshimitsu. A Stance é bastante difícil de enfrentar, tá vendo? Agora ele puniu bem. Tem sim, tem o Ezio. O Ezio é o personagem convidado desse Soul Calibur. O Yoshimitsu não conta porque ele faz parte de todos os Soul Caliburs, assim como todos os Tekens. É, ali ele tentou, você viu que ele tentou, fez uma troca de Stance ali que esquivou ali dos golpes, mas no final, como a variação e são muitos golpes sequenciais do Voldo, então acaba pegando, mesmo na troca de Stance. Aí, mandou um mix, um mindgame muito forte né, ele tá voando, ele pode dar tanto um low, como um mid, como um high. Agora caiu no chão, ele defendeu muito bem, agora pegou ali no meio do golpe. Pra quem não tá habituado ao jogo de luta competitivo, o mindgame é aquilo que você faz pra confundir o oponente, então as vezes você finge que vai dar em baixo, dá em cima, as vezes finge que vai dar em cima, dá em baixo. Isso é o mindgame, esses dois personagens, eles tem um mindgame, uma possibilidade de mindgame muito fortes, por causa das Stance, né, que são as poses de luta deles. Se vocês verem, quando o Yoshimitsu voa, ele pode bater no seu pé, mas se você abaixar pra defender, ele bate em cima, então você tem que decidir, um pouco adivinhar o que o jogador vai fazer. É um hangout de low, um dos poucos do jogo, né. É bem forte isso. Ele me falou, toma aí pô. Mindou o low ali, o Rockser avançou na chave, o Demetrius já fez chave B. Muito obrigado William por ter compartilhado a stream. O jogo ele é técnico, mas o Soul Calibur 5 é um dos menos técnicos que tem, então pra todo mundo que quiser aprender, é só chegar lá na Soul Calibur Brasil, lá na página, no grupo Soul Calibur Brasil lá no Face, e a gente vai ajudar de todas as formas possíveis. Obrigado. Obrigado.